Quem gosta de tomar uma argosa aí, ó, não vai gostar muito dessa notícia aqui do Novaes vai passar pra você aqui no Balanço, não, ó. Olha só esse caso. Um homem foi preso suspeito de vender bebidas falsificadas lá em Três Marias, na região central. A prisão foi realizada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, após informações de que o homem estava com grande quantidade de bebidas falsificadas lá no bairro Jardim Lima, Joaquim Lima. Eita, Nossa Senhora, lá no local, gente, a PM apreendeu milhares de litros de cachaça e também de vinho, Marcelinho, tá vendo? No lugar, ainda foram encontrados rótulos de marcas de cachaça de Salinas. Meu Deus do céu, vamos ver, põe na tela. Todo o material estava na casa do suspeito. No local, a polícia encontrou essência usada para dar sabor nas bebidas, duas máquinas de cartão de crédito, 21 garrafas PET com cachaça, um celular, sete galões com 50 litros de cachaça cada um, totalizando 350 litros, além de mais 2.926 garrafas de cachaça e outras 474 de vinho. De acordo com a PM, as bebidas não tinham comprovação de origem, nota fiscal e também não possuíam o selo de controle fiscal. Essa ocorrência aconteceu em Três Marias, região central. A polícia chegou ao local após receber informações de que um homem estaria comercializando bebida alcoólica e que elas poderiam ser falsificadas. Foi montada uma operação para apurar a denúncia, que foi confirmada. No depósito improvisado, a polícia ainda encontrou rótulos, rolhas e tampas, material que pode indicar falsificação e adulteração das bebidas. Alguns desses rótulos ainda indicavam a origem dos materiais como sendo da cidade de Salinas, no norte de Minas. A cidade norte-mineira é conhecida mundialmente por ser a capital da cachaça, por possuir milhares de marcas e produtores certificados. Os materiais e o suspeito foram levados para a delegacia. A polícia civil irá investigar o caso.